A nova estrutura foi construída em menos de uma semana e já está funcionando nos fundos do Centro Municipal de Educação Infantil. São 80 novas vagas para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Estamos agora inaugurando semanalmente em cada região mais 4, mais 5, mais 6 salas de aula para atender a demanda. Uma vez que há carência de vaga no ensino infantil, porque hoje poucas mães não trabalham fora. O CEMEI Oriente Vila passa agora a atender 290 crianças que ficam aqui de manhã e à tarde. Elas fazem 5 refeições por dia e agora ganharam um espaço moderno, aconchegante e climatizado. As salas são modulares, produzidas em aço com paredes isotérmicas, que evitam a troca de calor. O custo para construir um espaço como este é praticamente o mesmo de se fazer uma sala comum de alvenaria. A vantagem aqui é o tempo. As salas modulares vêm como uma alternativa de construção em 15, 20 dias, ao invés de esperarmos 2, 3 anos por uma construção de alvenaria. É claro que nós vamos continuar investindo nas escolas de alvenaria, nas construções normais, regulares, que nós fazemos pela cidade. Porém, é necessário que a população não fique esperando por novas vagas e nós, o poder público, possamos colocar à disposição dessa comunidade as vagas que são tão requisitadas por todos. Zilda é a diretora do CEMEI. Ela conhece de perto o drama dos pais que não conseguiam vagas para os filhos. Com certeza vai atender melhor a nossa comunidade, atender essa demanda. As famílias vão ter um espaço seguro, um espaço pedagógico para poder deixar essas crianças. Desde o início do ano, 1.300 vagas para o ensino infantil foram criadas em toda a capital com a construção de salas modulares. A expectativa da prefeitura é chegar a quase 4 mil. A gente quer, num período muito curto, reduzir muito as listas de espera. É o que a população quer, a comunidade precisa e é o que nós também estamos dispostos a fazer junto ao poder público. A proporção que vem, que nós temos o recurso no caixa, nós vamos construindo mais salas até dizer. Hoje não tem mais falta de espaço para as crianças no ensino infantil. O ensino infantil.